Esca Loba Loba! Olá, pessoal! Eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa. Vou começar o vídeo de hoje lembrando de uma coisa da minha infância. Eu tinha um tio que era ateu e, por conta disso, ele era tratado com uma certa diferença pela minha família. A impressão que dava é de que ele era amaldiçoado e, por conta disso, ele não era para ser levado a sério. E o resultado disso foi que eu cresci com esse pensamento de que pessoas que não acreditam em algum deus eram amaldiçoadas. Eram pessoas que deveriam ser evitadas. Mas, graças ao conhecimento e ao fato de ter conhecido muitos ateus legais, eu consegui tirar esse pensamento da minha cabeça. Venci o preconceito. Mas, olha, se não existisse uma vontade de querer conhecer e entender o lado deles, dessas pessoas que não acreditam em deus, Eu seria mais um que faria coro às pessoas que atacam outras só pelo fato de serem descrentes do divino. Eu começo o vídeo de hoje falando disso por conta de uma polêmica aí envolvendo a filha do Silvio Santos, Patrícia Bravanel. Ela falou em pleno programa Silvio Santos que a gente fica muito miserável quando não acredita em deus. Ou seja, segundo ela, ateus são patífes, canalhas, infames e outros adjetivos que são sinônimos da palavra miserável segundo o dicionário. Ou seja, ela pegou toda uma classe e os definiu de forma generalizada. Então, será que a religião define caráter? Bom, vou dar dois exemplos. Esse aqui é um dos cristãos mais famosos da história. Sim, ele era tão devoto que ordenou que escrevessem Deus está conosco nas fivelas dos uniformes militares. Agora temos aqui um dos ateus mais famosos do mundo. Agora respondo aí, qual deles matou mais pessoas? Resposta meio óbvia, né? Vocês acham que a religião definiu o caráter deles? Infelizmente, esse episódio envolvendo a Patrícia Bravanel, que, aliás, também ofendeu a comunidade gay ao falar que não acha normal um casal formado por dois homens ou duas mulheres. Mas falarei disso adiante. Como eu ia dizendo, infelizmente esse caso aí com a Patrícia não foi o primeiro e nem será o último. Lembro de uma vez que o Datena falou em seu programa policial que o assassinato de uma criança só podia ter sido cometido por ateus. E ele também responsabilizou os ateus pelas guerras, pelas pestes, pela fome e tudo mais. Peraí, a guerra é causada por ateus? Sério mesmo? A discriminação contra ateus está impregnada na nossa cultura. Querem um exemplo? É muito comum, quando presenciamos um ato de crueldade, por exemplo, aparecer alguém e falar que a pessoa cometeu aquilo porque não tem Deus no coração. Ou seja, é como se o fato de ser ateu fosse a causa de tudo de ruim que existe no mundo. E esse pensamento está muito errado. Outros dados que provam o preconceito. Em uma pesquisa encomendada por uma revista em 2007, cerca de 84% dos brasileiros afirmaram que votariam em um negro para presidente, 57% deles em uma mulher, 32% em um homossexual, e apenas 13% em um ateu. Entenderam o que eu quero dizer? Eu mesmo sofro ataques às vezes. Como o meu foco aqui no canal é científico, muitos me taxam como ateu, sendo que eu já afirmei aqui que eu sou agnóstico. Essas pessoas afirmaram que iriam se desinscrever do canal, alegando o fato de que eu não acredito em Deus. É sério, na boa. Sendo intolerante desse jeito, pode ir embora, não faz falta. Eu optei por ser agnóstico porque eu acho que afirmar ser ateu é algo muito definitivo para uma questão da qual eu não tenho certeza da resposta. Não sei o que eu vou encontrar do outro lado da vida. Pode ser que exista um plano espiritual e pode ser que não exista nada. Não tenho essa resposta. Então eu optei por ser agnóstico. Porém, se me perguntarem se eu creio em alguma religião, eu responderei que não. Então, para alguns, eu devo ser ateu. E muitos partiram para defender a Patrícia, dizendo que não enxergaram nada demais nas afirmações dela, que ela expôs a sua opinião. Coisa que todos temos direito, certo? Pois temos a liberdade de expressão. Só que existe um porém nisso. A sua liberdade termina onde começa dos outros. Ao chamar os ateus de miseráveis ou os gays de anormais, essa moça aí ofendeu toda uma classe. Os definiu como menos normais ou como canalhas. alimentando o preconceito nas pessoas, já que ela é uma pessoa pública e o que ela diz tem grande influência. E alimentando esse preconceito, o ódio também cresce. Ódio esse que fará muitas pessoas continuarem atacando quem é diferente deles. Ou seja, o exercício da liberdade dela afetou a liberdade de outros. Se todo mundo pudesse dar a desculpa da liberdade de expressão para proferir o absurdo que quiser, alguém poderia chegar numa TV em horário nobre e falar que todos os orientais deveriam ser mortos por N motivos. Não poderemos criticar essa afirmação porque a tal pessoa está exercendo a liberdade de expressão? Isso não é liberdade de expressão. É incitação ao ódio. É crime. A liberdade existe, mas ela tem que ser usada com bom senso. Ninguém é obrigado a aceitar casais gays. Ninguém é obrigado a aceitar ateus. Mas saiba que eles estão por aí. Sempre existiram. E sempre vão existir. E o mínimo que eles querem de você é o respeito. Só isso. Não querem que você pague as contas deles. Não querem que você ajude eles com nada. O mínimo que eles pedem é o respeito. A opção sexual ou religiosa deles não irá afetar em nada a sua vida. Por que se estressar com isso? Cristãos, Ubandistas, Budistas, Cientistas, Ateus, Gays, e etc, etc. Todos podem conviver juntos nesse mundo. E pra finalizar, deixo uma reflexão pra vocês. Quem é mais honesto? Aquele que não faz mal para o seu semelhante por medo de uma punição pós-vida ou aquele que não faz mal ao próximo por opção? E esse fora da caixa vai chegar no seu final. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta!